E aí pessoal, meu nome é Ernesto, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, e hoje eu estarei para mais um vídeo de reação, para quem que hoje o último vídeo sabe, mas são a minha mulher, por isso não sei como é a minha roupa e a minha roupa, então hoje eu estarei para não reage, assim, parte 12 de sem pressa, torta na cara, pessoal, quem quer te seguir no seu vídeo, não se inscreve no canal, não se compartilha para meus amigos, não chegar mais longe o possível, e aqui ali pessoal, não se inscreve, não há mais longe, então para para o vídeo, Eu não sei o que você mora aí Eu vou fazer uma parte, mas eu não sei se vai ficar longo até chegar, eu não sei se vai ficar longo, então eu decidi fazer duas partes, então você fala a Mateu, eu vou vir, eu E aí, eu tenho três marcas de profundo Christa E aí, você vai meלvar A maltratação é fazenda You know, E aí E aí E aí I I orge O que você consegue? As Eu não quero falar de Christian Dior Porque ele fala de Christian Dior Eu não quero falar de Dior Por isso eu quero falar de Dior Uma zona de Capoeira que tem o nome de país Santiago Santiago é o país? Não! Não! Eu não quero falar de um país No Brasil A Capoeira que tem o nome de país Santiago Não! Não! Uma zona de Capoeira que tem o nome de país Brasile! Aqui na praia! Brasile! 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 Nos fran Três nomes Começando pela letra P Patrick Oh my God! Brasile! 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 Três ingredientes Mil, fichão, carne Oh my God! Brasile! 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 Brasilem neresbia. 2 meses... Quanto você quer? 1,1,1... 0... 1,1,1... 0... 0... 0... 1,1,1... O que você está preparando? O que você está danzando? O que você está fazendo? Porra! Merda! 20 dividido por 2 vezes 3 30 É 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 Ásia África 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 Não, 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 não! Não, não! 3, marca de telefone iPhone, Samsung e Opel Eu não! Eu não! Eu não! Não, isso é Opel! Opel é o telefone! É o Opel que é o Opel que é o Opel! Eu fiz um plano para a Samsung e a Opel! É o Opel que é o Opel! Opel é o telefone! Opel é o telefone! Opel. O personagem é um gosto hoje, hein? Opel é o Ricardo! Opel é o Ricardo! Opel é o Ricardo! É burro! Opel é o Marco Ricardo! Não, não é o Opel! 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 Não, não! Em que ano que o Capo Verde foi independente? 1995 Eu estou surpreendendo cada hora! Enquanto é o Caracolinho! No 1965! É!! Estê em Bottos! Que não! O Marco! O Pedro foi dado em 1935! Só tem gasto! Que tomou? Opa! Opa! Só para comer! Não me entende isso, mano! É uma cara louca! Quem deveria me responder? Eu gostei de tudo! Porque isso percebeu! Foda! Luz de Chambur! O país da Europa mais rico. Luz de Chambur. E o quê da Suisse? Não, Luz de Chambur. Ele é Luz de Chambur primeiro e a Suisse é a mesma. Vão a morrer. Vão a morrer! Vão a morrer. Tres artigos acabados. Eu vou sair da França, não vou sair do Chambur. Juíiro, j'espanhol, garim. Opa! Eu procurarei o prato da raça? Quando não me dá pra fazer? Não! Estou porrido meu! Quanto ano que eu quero? E continuem, te macho que não te dimostra? Adelar tu. Passi. Paras de memórias. E continuem. Continem. Te macho que não te dimostra? Adelar tu. Passi. Adelar. Continem. 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 Aiti. Aiti. Continem. 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 Três países que falam árabe. Marocco, Algérie, Tunísia. Ok. 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 Eu gosto. Árabe. 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 Flára é porra. Árabe. 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 É. Árabe. 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 És. Árabe. Nós temos que ter uma princesa sobre a Galaxy e os criegueira! Não importa nada! Essa é a gente que vê aqui, a gente que vê aqui! Vamos lá! Boa! Então vou começar, deixa a gente aí em breve! Sua na sua vaga! Fala de rácara! Está na sua vaga! Coisa de rácara! Ele está na sua vaga! Provavelmente não fazemos! Para você não fazemos! Produção é! Produção tá demora muito! Exatamente! Gente, a gente não está autolevel! Eu disse! Tudo com a produção que está trabalhando! Não tem ninguém, o besta que tem no prato! Olha! 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 Dres nomes de rapper Cavardiano que termina com G! G! Que era assim mesmo? Apolo G! Rafa G! Apolo G! Puto G! Rafa G! Neidja! Ei ei mãe! Ei ei mãe! Ei mãe! Úr Alma! Você está começando lá! Aul? Senطol em poso ali imagina? Não sei mais, não sei! Está pronto! Nasстав sim! Você é um rapaz que está bom na repéca concha? Não! Olha só que você está ficando na série. Você é um rapaz! Três nomes de artista de cantamona. César Avra, Njabalila. Njabalila, Njabalila, Njabalila! Não sei o que você quer dizer. César, César, loura, como a menina de Massara. César. Vámos da música, porra, porra, mais do prazer! César, isso é amor? Vamos lá. Estadios, meus amigos, vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Só vamos lá. Aqui estão as suas ruas! Eu não vou lá. Vamos lá! Muita gente está ficando comme o Tadizão, não. O nome é de Batucaderas do Cabo Velho. Batucaderas do Boc Esperança, Batucadera de Travaal, Batucaderas de Travesse a Baixo. Eles estão ficando com a YouTube e eles estão ficando com o filme, nem querem falar para você. Não, não. Trabalho, Boa Esperança, Travessa Baixo. É bom, mano. É bom. Opa! Bom, bom, bom. Dio, o que você quer me dizer? É só o meu nome. Côte e Polo. Só Côte e Polo. Côte e Polo. Toma também. Só o Côte e Polo que eu vou jogar, não é? O nome de três mil transporte. Três mil transporte? E carro? E carro motosqueleto. E carro motosqueleto. Deixou-me na hora. E carro motosqueleto. Você quer fazer o outro colô? Você quer ser inteligente? É, você quer ver o avião que eu vou comer? O carro vinha? Ok. E carro motosqueleto. Três mil transporte. Três mil transporte? Leão, tigre. Leão, tigre. Caccio. Caccio, caccio. Caccio. Caccio, e? Caccio, e? Caccio, e? Caccio, e? Caccio, e? Caccio, e? Te dá para comer? Upapata. Deus te dá para comer. Vamos, que nunca saiu. Eu também estou comendo ervas. Não gosto de sair. A gente está comendo pra frente. Upapata com em pai? Upapata com em pai é? Upapata com em pai? Upapata dá para ter de nutrir. Ué, o peixe não é um peixe. Ah, o peixe está com em pêixe. Upapata com em pêixe. Upapata com em pêixe. Upapata com em pêixe. Esse cara é buruço. Não, toma essa coisa. O que você está fazendo? Eu tenho três números para. Número para? Quatro ou oito? Vim Maria. Porra? Não! Não! Três cantores de Zuc. Ligémia. Tonifica. Ligémia. Não tem vida. Você está pegando minha mão. O que é? O Tarangoso. 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 Ligémia. Eu acho que não vou fazer uma doença. Eu vou deixar de sair pra mim. Meu amigo, a배uco é essa indicação. Que quente! O que é que o dinheiro? Aprende a opinião. Gente, eu vou confirmar que meu primeiro presidente de Cauê Verde ele saiu para a liberdade na guinés e no turismo, mas a primeira? Não sei ele. Eu sei que ele foi a primeira excepcionalidade. Prima de maria. É o primeiro presidente de Cauê Verde. Que é o dinheiro? O primeiro presidente de Cauê Verde? É o dinheiro da ela. O dinheiro da mulher. Vamos nos comentários. Quem foi o primeiro presidente? Vamos nos comentários. O nome do artista conhecido no mundo inteiro? Césarev. Césarev é conhecido no mundo inteiro. Você é espanyol? Você é espanyol? Você é espanyol? Você é espanyol? Você é conhecido o cinema? Você é conhecido a Santa Ana? A Santa Ana? Não conhecido muito. Vamos lá. Gente, o último torta na cara. Vai para Doni. Exatamente. Eu pessoal aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês curtam. Sempre é o seu. Eu sou engraçado. E... Se não me lida, eu estou falando agora. Então, sempre é o seu. Eu sou engraçado. Um dia alguém comenta. Eu falo... Mas, se eu copia... Tipo... Em vez de se copia... Vamos lá, vamos lá. Tipo... A minha... Mano... Mas... Tipo... Eu sou engraçado. Eu estou hoje no YouTube. Muito grande. Ou muito grande, eu estou hoje no YouTube. Eu sou. Alguns de outros outros. Eu sou. Eu sou. Mas, se eu... Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. É tipo, que é um tipo de vídeo que alguém faz, e teria o vídeo de outro lado, você checa, teria as músicas, teria as músicas, teria as músicas, teria as músicas, teria o outro lado, você checa, aquele vídeo, você checa, aquele, aquele vídeo ali, não vai só copiar ninguém, tipo, não vai só, tipo, olha que tem nada, é copia, não gosto ainda, não vai ver nada, você que tipo ali, para copiar ele, e sim, assim, eu já vou fazer aquele vídeo ali, mas vamos fazer igual, você checa, aquele que eu copio, e mesmo que eu fazia aí, naquela copia, assim, vamos fazer igual, para fazer mesma pergunta, que ela já copia, mas, sim, Mas mesmo, se a gente está fazendo, é que, copia, pa mão, muita lenta fazer, que ela já não vai, você checa, tipo, na Youtube, e o mundo, aberto, você checa, por isso, então, espero que você curte, e eu senti aquele tipo de vídeo ali, e eu não sei o qual é, espero que você te subscreve, deixe o like, compartilhe com meus amigos, e fui!